Música Ai, meu Deus Achei, meu Deus Ai, meu Deus Música Ai, meu Deus Música oi 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 o Aplausos E aí E aí E aí E aí E aí AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Dele mando! E aí, eu não vou colocar. Olê! Olé que esceky dava! Olé que esceky dava! Olhe Olhe! Olhe, que esceky dava! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL